Pois é, minha gente, pra quem tá preocupada aí com a Amanda, ela tá ótima, rindo da tua cara. Eu falo, não acredito em tudo que você vê na internet, mas vocês insistem em acreditar, tá aí a resposta. É durante essa madrugada, ela vai lá no Instagram falar as coisinhas dela de madrugada, só que calhou de eu estar acordada. Tá aí, ó. E outra, a Edivânia, a cunhada dela, ex-cunhada, não, ex-cunhada, vai ser cunhada, não sei. Tá lá na casa dela, ajudando ela. Então, tá aí a prova, pra quem acha que, ó, coitadinha, ela tá com depressão pós-parto. Ai, minha gente, desculpa aí, mas, mais uma vez, ela tá fazendo vocês de trouxa. Principalmente, as que são as seguidoras dela, que gostam dela. E os joguinhos, tá lá, ó, fervendo. Então, é isso, gente. É só um recadinho básico. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.